Namastê, ser de luz. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo, mais uma sessão de reiki aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Mari e te recebo aqui com todo amor e carinho. Espero que você esteja bem e não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal já, antes de qualquer coisa, para você não perder nenhuma sessão de reiki, para você não perder nenhum dos vídeos sobre os anjos, de conexão com os anjos, de cura com os anjos também. Então, se isso é algo que te interessa, se inscreve para você não perder nada, tá bom? E a nossa sessão de reiki hoje, então, é para a parte superior da nossa coluna dores, né? Nessa parte aqui em cima da coluna. Para isso, eu vou estar, então, focando no chakra do coração, no chakra da garganta e também no plexo solar um pouquinho. Para soltar, então, essas tensões e tudo aquilo que você anda segurando aí, que está causando essa dor, esse desconforto. Tudo que eu preciso é que você esteja aberto, disposto a receber essa energia e também disposto a deixar ir. Isso tudo que está bloqueando aí a tua energia e que está trazendo esse desconforto. É só isso que o reiki precisa para ele ser efetivo, que você esteja disposto a deixar ir aquilo que você tem segurado aí e que você esteja disposto a receber e a curar a tua energia. A gente normalmente carrega o mundo todo nas nossas costas, então, é importante que a gente solte um pouquinho e que a gente relaxe. Então, aproveita, fica relaxado, se entrega, não faça mais nada, se possível, não faça mais nada durante esse envio para que você esteja bem focado em você e isso ajuda também a energia a trabalhar melhor no teu campo vibratório. Você não precisa ter a tela virada aí para você, do telefone, do computador e você não precisa nem do som, se quiser desligar o som, só precisa que você aperte o play aí e deixe o vídeo rolando para que a energia continue fluindo até você. Tá bom? Volte sempre para esse vídeo também, é uma versão curtinha de uma sessão de reiki, então faça quantas vezes você sentir necessário, vai voltando sempre, é gratuito, está aqui disponível para você, então aproveita essa oportunidade, sempre que você sentir essa dor nas costas, volta aqui, faz o reiki e recebe várias vezes para ir soltando cada vez mais esses pesos aí da tua coluna, tá bom? Chega de falar, fica então confortável, se prepare e vamos começar. E aí Amém. 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 Amém.